Mais um do repertório gravando ao vivo aí, ó Tá seguindo sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparece mente e você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não estou culpando Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou aquele assunto delicado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Ele não se garante eu não sou culpado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Eu acho que tu superou foi o teu namorado Obrigado.